Eu tenho 25 anos e naquele altos e baixos, muito altos e baixos, mas graças a Deus, a gente tem um público, não é tão grande, mas é um público fiel, que me acompanha muitos anos e graças a esse povo, a gente já conseguiu realizar 30 trabalhos coletâneas e minis e cds e dvd, o dvd gravado em Itamarajú. É Deus que dá essa força para a gente, é uma força que milhares, e eu agradeço muito meu papai que me dá vida e saúde e o privilégio de cantar para esse povo. É, voltando aqui, perto da onde eu nasci, bem aí, eu nasci bem aí, né, Santa Rosa, faz muito tempo, né. Eu fiquei até os 9 anos, fui para Mato Grosso, fiquei lá o tempo todo em Mato Grosso. Estava muito corre-corre para mim, eu peguei e falei, vou se instalar na Bahia. Ah, me instalei na Bahia tem 9 anos, a gente tá aí nessa luta aí, um corre-corre atendendo o pessoal do Norte e do Nordeste, e de vez em quando a gente vem para cá, para o Espírito Santo, para Minas Gerais. Ah é, é um amigo muito especial, né, é uma pessoa que já pensou se eu tivesse uns 3 desses aí, quer dizer, um só vale por 10, que seria 30, 30 fã fiel, né, que esse aí é um fã fiel, é uma pessoa que tá no coração, né, tá na cabeça e tá no coração. Edinho, eletricista. Meu, muito obrigado. Então a gente, o dia a dia deles é parecido com o meu, por isso que as canções que eu faço, toca bastante, toca fundo, bem profundo mesmo, nesse povo, e é uma benção de Deus a gente acertar muitas canções, e eles vão conduzindo em meu trabalho, vão me levando pra aqui, o outro traz pra cá, o outro leva pra lá, e aí a gente trabalha já, não é por acaso que a gente trabalha já há 20 e poucos anos por exposição no fã. Eu agradeço a oportunidade, né, que vocês me oferecem de falar com essa galera linda, com essa galera do Barra São Francisco, e toda a região, aliás, todo o Brasil, porque a internet hoje é mundo, né, não é só o Brasil, é o mundo todo. Te amar foi um erro, foi um erro te amar. É isso aí, meu maninho, é isso aí. Até breve, se Deus quiser. Um beijo grande. E aí D wea